Entrou no salão Com seu jeito manso Mexendo os cabelos Fazendo carinho De repente ela vira a cabeça E sai devagarinho Abraçada com outra Eu fico sozinha a imaginar Quantos beijos e abraços Meu Deus, quantos beijos no olhar Ela volta e eu vejo em seu rosto Saiu, foi namorado Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico ali parado É sério em a que volta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico ali parado É sério em a que volta De repente ela vira a cabeça E sai devagarinho Abraçada com outra Eu fico sozinha a imaginar Eu fico sozinha a imaginar Quantos beijos e abraços Meu Deus, quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto Saiu, foi namorado Rosto desmaquiado Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico ali parado É sério em a que volta Simbora, simbora Simbora, simbora Aô, paixão Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos Eu sonhava ter a vida corrigosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o seu amor Me falta no meu coração Aô, meu amigo Eu te falei Amigo, eu não nego de ontem Eu enchi a cara Por ela outra vez Num momento de extrema saudade Esqueci dos conselhos Você me deu Foi fraqueza eu sei Mas doeu demais Perdi a ilusão da vida E busquei na bebida A falta que era Entrei um copo Os momentos Como um filme na minha cabeça Passavam e eu me lembrava Coração esqueça Eu a saudade O copo Sozinho dividindo a tristeza Cigarros queimados E lágrimas sobre a minha mesa Hoje não sou O homem que tu conhecer Outra vez Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Eterno no meu coração O que soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Nós somos dois apaixonados Tem um grande amor Tem um grande amor que me adora Sempre me dá tudo o que eu quero Ao seu lado vivo muito bem Tenho tudo o que sempre sonhei Beijos e abraços Noite e dia A gente não tem hora pra se amar Viver assim é bom demais Nossos desejos são iguais Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço tu me dá Quando você pede eu dou amor Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço tu me dá Quando você pede eu dou Tem um grande amor que me adora Sempre me dá tudo o que eu quero Ao seu lado vivo muito bem Tenho tudo o que sempre sonhei Beijos e abraços Beijos e abraços Noite e dia Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço tu me dá Quando você pede eu dou Noite e dia Eu te amo Legenda por Sônia Ruberti 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 Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Pode arrumar as suas mãos, que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância, não consigo te esquecer Pode acreditar que eu, vai ser um tal de Ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai ser um tal de Ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Ni-ti-ti, ti-ti-ti, tira-ti-ti, tira-ti, tira-ti-ti, tira-i, 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 tira Marcos Farsa, no forró Toca mais um,�cê Hoje está fazendo um anjo, meu bem, eu te conheci Naquele salão de dança, a primeira vez que eu te vi Quando entrei pelo santão, já me esteja ali E eu fiquei até suspenso, eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Dia faz, logo a noite vem E eu aqui sozinho, longe do meu bem O dia vai, logo a noite vem E eu aqui sozinho, longe do meu bem Vou pedir aos anjos, para me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha, onde está? Tira o pé, tira o pé O dia vai, logo a noite vem E eu aqui sozinho, longe do meu bem Chama, meu parceiro Sim, ó, sim, ó Essa é apaixonada demais O dia vai, logo a noite vem O dia vai, logo a noite vem Vou pedir aos anjos, para me ajudar, para encontrar A mulher que eu amo A mulher que eu amo E eu aqui sozinho, longe do meu bem E aí, coração E aí, coração É Marcos Paz, ah No! 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 É dois pra lá E dois pra cá Chora, chora, chora Chora, chora, choro Chora, chora, chora carinho Esse choro não é bom chorar Canta, 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 carolinha Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinha Esse choro não é bom chorar Canta, 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 carolinha Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que tem no peixe Uma vontade de chorar Mas às vezes é possível Não se pode segurar E brilha mais com um sorriso Depois que desabastar Chora, 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 carolinha Esse choro não é bom chorar Canta, 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 carolinha Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinha Esse choro não é bom chorar Canta, 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 carolinha Quando tem vontade de cantar Tira o pé 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 Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio do sol Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peixe Um mês que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me celebrar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me celebrar Tira o pé 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 Chegando o mais sucesso Eu moro no paraíso Sou igual a Adão e eu Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriel Ô, 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 ô E Gabriel Quando mais as coisas falam Mais amor eu tenho Ô, 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 ô E Gabriel Quanto mais as coisas falam Mais amor eu tenho Tira o pé Tira o pé Pra casar com a Gabriela Oi, as coisinhas me falam Tá faltando um paletó Um sapato e a gravar Ô, 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 ô Oi, Gabriel Quanto mais as coisas falam Mais amor eu tenho Ô, 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 ô Oi, Gabriel Quando mais as coisas falam Mais amor eu tenho Tira o pé Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Essa aqui é pra vocês Música nova Guilherme Silva Eu escrevo seu nome No lugar Faço tempo todo sonhando Acolhado E você não vê No meu guarda-roupa Tem uma foto Fico imaginando você Toda lua Só eu e você Sem você Eu não tenho alegria Só vejo a escuridão Não vejo a luz do dia Minha dona é você Fica aqui sozinho Não sei se abandonou Fica aborrecido Feito um cão Sem dono Só quero você Mas você não percebe Vou fingir que não Estou a cor da pele E eu não nasci pra sofrer Se você ama Perdoa Usa a pele Perdoa Usa a pele Perdoa Vamos viver Numa boa Usa a pele Na boa Numa boa Se você ama Perdoa Usa a pele Perdoa Usa a pele Perdoa Vamos viver Numa boa Usa a pele Na boa Numa boa E pra aquele Que só tem uma mulher Só É pra você Azeitão E toma e chora Casa de harém Só quero o meu bem Pra ser feliz E mais E quando fico só Sem o meu chavão Eu sou possível Ela não é Eu fico perturbado Mesmo choro Apaixonado Quando do meu lado Não tem ela Do que a deus Hoje A festa Carra Todo dia Minha felicidade Ela Ela é meu amor Me conquistou Me domingou De ver Apaixonado Eu tô Querendo fazer De novo Tudo que a gente Já fez outra vez Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu chavão Eu sou o homem De uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu chavão Eu sou o homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu chavão Sou o homem De uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu chavão Que beleza, meu pô! G1 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 Obrigado.